Olá galera tudo beleza aí com vocês galera rapidinho aqui para vocês eu vou mostrar como abrir a sala de controle a sala de controle é essa aqui que tá na nossa frente a gente precisa de chegar lá para poder conseguir abrir o a porta do teto então vocês vão precisar de chegar aqui nesse controle para poder abrir aqui aqui tem outro que vocês vão precisar de mandar o dronezinho ali então basicamente eu agora tô preso deixa eu ver se arranha uma maneira de sair daqui sai boneco isso então basicamente galera única coisa que vocês vão precisar fazer como eu disse era vim até aqui eu sei que parece um pouquinho de relaxa mas eu tava jogando na época tentando descobrir então basicamente vocês vão chamar esse robôzinho que tá aqui deixa ele chegar até aqui quando ele chegar até aqui esse alto vai acertar tá vendo já tava programado para vir para ali agora só esperar um pouquinho não apareceu então vamos ali do outro lado a gente aperta ali o x para poder abrir aqui abriu boa agora é só destruir o interruptor e tá de boa beleza e abriu então é isso galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentário de vocês até o próximo vídeo um abraço valeu falou estamos no na sala de controle eu vou nessa fui eu entendi a gente se Thank you e e e Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde está o caminho?